dois aneco, dois aneco, mais uma, mais uma, mais uma A CIDADE NO BRASIL Eu sou foda, tu chupa e vaza, se tu não entendeu, vou sacar minha 11, 12 Eu sou foda, brabo, eu sou foda, brabo, eu sou foda, brabo, eu sou foda, brabo Eu sou foda, brabo, tá ligado que o jeito fica tudo pronto Tá ligado que o jeito fica tudo pronto Ela tá querendo me dar, é, 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 ela só quer me chupar Ela tá querendo me dar, é, 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 ela só quer me chupar Desatar no tubo, desatar na grava, se tu não gostou, vai tomar de tudo Eu sou brabo, eu sou foda, eu sou foda Tchau.